Fala my friends! Tudo bem com vocês, caras? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje aquele modo carreira com o Real Madrid tá ficando top, tá terminando, na verdade, a gente tá terminando a segunda janela de transferências, eu adicionei na lista de transferências mais alguns jogadores que vocês me falaram e eu quero mostrar pra vocês, beleza? Mas antes, claro, não se esqueça já deixar aquele like, clica aí no botão do joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, ative o sininho e se você estiver chegando agora, já se inscreva no canal, ajude aí a chegar aos 20k, tá quase, quase chegando aí, beleza? Vamos lá pro vídeo. Então, rapaziada, vou começar mostrando a lista pra vocês aqui, ó, no BLE vocês viram que eu já tinha colocado no episódio anterior e nós não vamos conseguir contratá-lo porque ele acabou de chegar no Lyon aqui na atual temporada do FIFA 19, tá bom? Então não vai rolar. O Lafon, eu pedi aqui o relatório, mas, cara, não vai nem adiantar, se liga aí, ó, o jogador acabou de entrar no clube e também não irá se transferir. Temos o Arthur que acabou de entrar também no time, o Kimi que dá pra tentar trazer, mas podemos gastar quase toda a verba, que é quase 100 milhões ou até 100 milhões no caso, né? O Vandevik também, rapaziada, é... vamos ter que esperar o relatório, é outro jogador que vocês falaram. O Lautaro Martínez, cara, o Lautaro Martínez é um jogador que eu aprecio muito, cara, eu gostaria muito de trazer aqui pra reserva do Firmino, seria bem legal, ele ou o Piatek também, foram duas indicações de vocês, que eu acho que seria bem legal, cara, bem legal mesmo trazer um dos dois aí pra reserva do Roberto Firmino, beleza? E o Vandevik também, cara, pra reserva seria legal. Quem sabe a gente conseguisse, nossa, se a gente conseguisse trazer o Kimi, o Vandevik, o Lautaro ou o Piatek, seriam três contratações muito legais aí pro nosso banco de reserva, que já é bom, cara, o nosso banco não é ruim. Mas, enfim, vamos esperar os relatórios do Olheiro e ver o que a gente vai conseguir, tá bom? Rapaziada, a gente tem um jogo agora da Copa da Espanha aqui, mano. Ih, puta, eu não aguento mais jogar a Copa, não. Eu vou simular essa parada aqui, a gente vem vencendo os jogos aí e vencemos mesmo assim, mas o Pogba se machucou, vocês estão ligados? Quando simula a chance de machucar também, puta merda, né, mano? É incrível. O Mendy e Salah fizeram os gols e o Pogba, tomara que não seja nada grave com ele, mas ele saiu machucado. E o Pogba... 2 a 1 Real Madrid, Fernand Mendy e Salah fizeram os gols aí do Real Madrid e o Pogba saiu machucado de lá. Espero que não seja nada grave com ele. Vamos dar uma olhada aí o que vai acontecer com o Pogba agora. Bom, beleza, ó. O Sérgio Ramos, por enquanto, vai ficar então, rapaziada. Não deu certo. O Monster City achou as exigências muito altas. Realmente eram, né? Desistiram das negociações, pelo menos por enquanto. Então, por enquanto, Sérgio Ramos tá aí no elenco, tá bom? Já o Pogba, rapaziada, fraturou a clavícula, mano. Vai ficar fora por 8 semanas. Esse vai fazer uma falta imensa aqui pro elenco, hein? Vem jogando muito. Molecada, dá uma olhada, mano. Dá uma olhada. Os representantes da Juventus concordam em pagar 79 milhões e 200 pelo Carvajal, cara. Mano do céu, é muita grana, tio. Muita grana. Vamos lá, 79 e 200. Eu vou aceitar aqui a oferta, então. E a gente vai ver se ele vai querer sair aqui do Real Madrid. Caso ele queira sair do Real Madrid, a gente já vai imediatamente atrás de um outro lateral direito. Agora, um jogo contra o Espanhol, rapaziada. É um jogo que geralmente eu jogaria. Normalmente eu jogaria, mas ele está na 18ª colocação do campeonato, cara. Então, não vou nem perder tempo com esse time aqui, não. Porque eu quero ver o que vai dar ali no relatório do Olheiro, beleza? Então, vamos pular aqui e perdemos de 2 a 1. Gol do Salah e Mário Gaspar e Ferreira fizeram os gols aí do Espanhol, beleza? Vamos para um treino da semana aqui, rapaziada. Foquei um pouco mais aqui no Vini Júnior e no Cubo, desta vez a BDAA. Muito bom, cara. Que treino bom, velho. Faz tempo que eu não vi um treino bom assim, hein, mano? Sim, rapaziada. Sim. Carvajal foi vendido. A diretoria adicionou 173 milhões à conta do Real Madrid, beleza? E com isso, vamos atrás aqui do Kimmich, mano. Vamos lá, vamos propor uma compra aqui para o Bayern de Munique. A gente sabe que ele pode valer até 100 milhões. A gente vai tentar, obviamente, valores abaixo dos 100 milhões, né? Então, vamos lá. Eu vou propor um valor de transferência aqui de 10 mil. Não, claro que não, mano. Claro que não. Eu vou oferecer aqui, cara, o valor dele lá era de 50, né? Eu vou começar aqui em 65 milhões pelo Kimmich. Vamos ver aí o que é que eles vão querer. Ouça, sua proposta é baixa demais. Mas podemos aceitar 90 milhões. 90 milhas é uma grana do caramba. É muito dinheiro. Então, eu vou oferecer aqui 80. Vou baixar. Vou baixar o Dailão. Vamos ver. 80 milhões? Estamos perto. 87? Eu acho 87 legal. Legal, mas o que vocês acham aí de 84,5? A gente racha essa diferença aí? O que vocês acham? Aceitou. Aceitou. Proposta boa. Agora vamos ver com o Kimmich. Kimmich, você vai vir pro Real Madrid, né, mano? Caiu o bagulho aqui, ó. Vocês viram? Vou arrumar. Pera aí. Agora sim. Uma parada aqui consertada. Vamos lá, Kimmich. Vamos trocar ideia, mano. Vamos trocar ideia. Eu tô ligado que você quer vir pro Real. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Vamos lá. Vamos receber o cara aqui no escritório. Vamos lá. Sejam bem-vindos aí. Temos muita coisa pra conversar. O salário atual dele é de 110 mil, mano. 110 mil. Eu vou deixar a função dele aqui de crucial, porque ele vai ser titular, né, mano? Então, tipo, aqui já não tem o que errar. Ele queria isso mesmo. Ele quer um contrato de 4 anos. Não vejo por que não aceitar. Claro, é bom pra todos. Eu vou desconsiderar a multa. Vamos ver. Ele quer uma multa de 144. Tá bom, mano. Tá bom. Pode pegar a multa. Pode deixar a multa de 144. Eu não vou ficar no prejuízo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... 155 mil por semana. Luva, tal. Aquela coisa de praxe. Remove o bônus. Eu vou enviar a oferta. Vamos ver aí. Desculpa, o valor é baixo. Aceita o mínimo em luvas. E 170 por semana. Ah, maravilha, filho. Maravilha. Kimi, que é o novo contratado aqui do Real Madrid. É o novo lateral direita do Real. Coisa boa. Rapaziada, é o seguinte. Se liga, mano. Pagaram a multa do Danice Balios. Ele valia ali por volta de 30 milhões. Pagaram a multa de 55 milhões. E eu deixei ele ir, mano. Deixei ele ir. Porque 55 milhões é uma grana muito boa, mano. E ele já fechou o contrato lá e já saiu fora. Ele foi pra onde? Ele foi pro Tottenham, cara. Bem legal. O Danice Balios foi pro Tottenham. E quanto? 50 milhões foram adicionados aos fundos aqui do Real Madrid. Agora o bicho vai pegar. Agora é o seguinte. Faltam duas horas pra terminar a janela, mano. Duas horas pra terminar a janela. E eu ainda não encontrei um substituto pro Firmino. Eu falei pra vocês no começo do vídeo aí. De trazer o Piatek e o Martínez. Só que é o seguinte. Eu não me atentei. E eles também acabaram de entrar nos clubes. E não vão poder ser contratados. É uma porcaria, mano. Então, mano, é o seguinte. Eu vou tentar trazer, velho. Ó, o Mbappé. Ele acabou de chegar também. Também não dá. É outro jogador que vocês pediram bastante. Então, mano, eu vou tentar trazer o Grisma, mano. Vamos tentar o Grisma. Ó, 106 a 177 milhas. Eu não tenho toda a grana. Não tenho toda a grana. Mas vamos negociar. Opa, peraí. Ele tem uma multa recisória. Não, eu vou negociar diretamente com o clube. Então, vamos lá. Vamos receber o cara aqui no escritório. Vamos lá. Eu vou oferecer aqui. Já vou começar oferecendo aqui. 100 milhões. Vamos ouvir aí o que eles têm a dizer. Sua proposta é baixa. Eles querem 145. Vou fazer uma contra aqui. Ajustar. 125. Vamos lá. Vamos enviar aqui com 125 milhões. O preço está decidido. 145. Eles querem o valor da multa, cara. O valor da multa é muita coisa, mano. Muita coisa. É também que um jogador desse não abriria a mão, né? 135, beleza. 10 milhões abaixo do valor da multa. Agora vamos negociar com o Griezmann. Vamos ver se ele vai querer vir aqui para o Real Madrid. Vamos recebê-lo aqui no escritório do Real Madrid. Ele tem um salário atual de 140. Ele vai querer... Crucial, é claro, né? É claro que ele vai querer ser intocável. Com certeza. Agora que concordamos. Vamos lá. Contrato. Vou oferecer um contrato de 4 anos. Eu acho que está bom para ele. É isso que ele queria. Maravilha, vamos dar continuidade. Sem multa. Fechou. Sem multa. Salário. Só eu tenho que fazer tudo aqui, é. Tenho que fazer tudo. Cara, eu vou oferecer 200 mil de salário para ele. Vamos ver aqui o que ele fala. Ele vai querer uns 250 pau. 260 mil. Mais luva. Mais per gol. Vou remover o bônus. Enviar oferta. Ele vai pedir ali uns 280. 260. Fechou. Rapaziada, Griezmann é um novo contratado no Real Madrid. Então, se liga. Hazard, Mendy, Eriksen, Salah, Pogba, Firmino, Kubo, Van Dijk, Dele Alli, Marquinhos, Kimmich e Griezmann. Que time, mano. Que time. Griezmann é revelado aí aqui no Real Madrid. E se liga. Vamos dar uma olhada as mais caras. Griezmann para o Real Madrid. Van Dijk para o Real Madrid. E Kimmich para o Real Madrid. As três contratações mais caras aqui da janela foram feitas pelo Real Madrid. Ainda bem que não tem fair play financeiro aqui no FIFA, né? E agora no finalzinho aqui recebemos uma proposta do Liverpool pelo Sérgio Ramos, cara. 44 milhões. E agora eu vou recusar, mano. A janela se fechou. Eu vou recusar. Não vou vender. Agora a gente tem uma partida aqui contra o Olavés, rapaziada. Eu vou jogar somente para a gente estrear os jogadores aí, tá bom? Porque o meu tempo do episódio aqui já está estourando, mano. Foi cumprido aqui para conseguir fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então eu vou de uniforme número 1 e eles vão de número 2. Vamos lá. Eu vou estrear, rapaziada, mano. Vamos estrear, galera. Hoje eu vou tirar aqui o Casemiro ou o Van Dijk. Eu vou colocar o Van Dijk para descansar um pouquinho, já que ele está com um pouquinho a menos de fôlego. Vou colocar o Marquinhos para jogar. E já vou tirar o Firmino. E vou colocar lá o Griezmann, mano. O Pogba está machucado, como eu falei para vocês. Eu vou colocar o Firmino aqui no lugar do Zidane, beleza? Então é isso daí. O Griezmann está até um pouquinho cansado. Acho que ele jogou recentemente. Ah, mano. Por isso. Da La Liga. Ele estava no Atlético de Madrid, mano. Marcio, você é muito orelhudo, cara. Você é muito orelhudo, velho. Aí, agora sim. Agora sim, mano. Lendário. 5 minutos do tempo está nublado. Tem estreia aqui no Real Madrid. 3 estreias. Meu Deus. Marquinhos, Kimmich e Griezmann. Jesus amado. Vamos lá, rapaz. Rapaziada, eu já vou cortar aqui. Como eu falei para vocês, meu tempo já está estourado aqui para a gravação. Vamos lá. Vamos para o jogo. Vamos ver como é que vai sair. Olha o monstro aí. Olha aí, o monstro com a camisa do Real Madrid. Rola a bola para o primeiro tempo. 0x0. A bola é do Real Madrid. Olha o Kimmich, rapaziada. Passou a primeira jogada aqui pelo Real Madrid. Opa, conseguiu. Boa jogada. Boa jogada. Do Salah com o Eriksen. Abriu mais atrás. Dele Alli tem espaço. Bateu para o gol. Puta, que defesa. Chutou no meio também, né, mano? Chutou no meio. Marquinhos. Boa bola. Kimmich. Boa bola para o Salah. Em profundidade. Olha o cruzamento. Olha o Griezmann. Ia tentando uma bicicleta ali. Um voleio. A jogada ia ser tão bonita se ele acertasse, velho. Olha o Kimmich. Esperou a passagem do Salah. Conseguiu fazer uma boa bola. O Salah tentou o cruzamento com a perna que não é a boa. Não foi muito bom o cruzamento dele, né? Uh, rapaz. Que roubada de bola do Casemiro. Olha o Eriksen. Invadiu. Tentei o passe. Não consegui. Jogada nas costas do Kimmich. Monreal vem trazendo. Marquinhos tira por baixo. Olha o Real Madrid tenta sair rápido no contra-ataque. Vamos. Casemiro. Boa bola. Griezmann. Isso. Passou bem. Hazard. Griezmann está passando. Bola para ele. Olha a chance de gol na estreia, rapaz. Jogada na saída do goleiro. O Antua Griezmann faz o gol dele. O bicho papão. Griezmann dancia. Chega aqui no Real Madrid fazendo gol na estreia, mano. Olha a jogada do Hazard por cima. Dominou ali de cabeça botando na frente. Na saída do goleiro não perdoou. Se liga. Olha o goleiro ia saindo. Mano, passou muito perto. Caraca, velho. Que golaço do Griezmann. 1x0 o Real Madrid. E final de primeiro tempo, rapaziada. O Real Madrid vem conseguindo a vitória por 1x0. Gol do Griezmann, mano. Gol do Griezmann. Se liga aí. Três finalizações contra duas, cara. O Alavés vou falar para você, cara. Está tentando complicar o jogo para o Real Madrid aqui. Porque eles estão marcando bem para caramba. Dele Alli. Vamos, Dele Alli. Se liga. Vinícius Júnior tem condição. A jogada é boa. Tem o Griezmann passando. Caramba, mano. Quase. Eu pensei até que ia dar para passar essa bola ali. Mas não rolou. Real Madrid vai ficar com o lateral aqui. Griezmann já cobrou rapidinho. Vinícius Júnior está ali. Fez a jogada. Griezmann tocou mais atrás para o Mendy. Dele Alli. Olha aí com a bola do Salah. Casemiro invadiu. Bateu cruzado pela rede do lado de fora. Salah conseguiu a boa jogada individual. Tem o Griezmann pedindo. O Salah fez a tabela com o jogador adversário, mano. O Salah é muito monstro. Muito monstro. Até quando dá errado, dá certo a coisa para ele, mano. Até quando está errado, dá certo. Vou chamar ele aqui. Vou fazer a jogada mais curta agora. Vamos. Salah tem atrás. O Marquinhos. Ele tentou o toque no meio. Isso. Sérgio Ramos. Boa, Vinícius Júnior. Dele Alli. Tentou a jogada. Olha o meio. Olha o Griezmann. Está lá mais um. Moleque do céu. Que estreia maravilhosa do Griezmann, cara. Que estreia maravilhosa do Griezmann. Que isso, mano. Cara, é monstro demais, velho. É um monstro demais. A jogada do Real Madrid, ó. Dele Alli. Não foi fominha. Viu ali a movimentação. Griezmann bateu de primeiro por debaixo das pernas, ó. De primeira embaixo das pernas do marcador. A bola entrou lá no cantinho. Matou o goleiro. 2x0. Dois gols da nossa nova contratação. Olha o escanteio, rapaziada. Vai vir bola na área aqui do Real. Ih, agora ficou fácil. Dele Alli. Só que eu já tinha apertado para tocar. Meu Deus. Quase. Caraca, velho. Quase que essa bola entra. Vamos, vamos, vamos. Outro escanteio. Vamos tomar cuidado. Sérgio Ramos está nela. Boa. Boa bola. Boa bola. Olha o Dele Alli. Viu bem o Griezmann. O Griezmann viu bem a subida de Mohamed Salah. A bola é no Salah. Tem o Griezmann mais na entrada da área. Bola veio. Casemiro. Griezmann bateu de chapa. Hat-trick do monstro. O que é isso? Melhor estreia que eu já vi de um jogador no time. O cara estreou com o hat-trick, molecada. Hat-trick do Antoine Griezmann, mano. Faz a dancinha. O cara é monstro demais. Meu Deus do céu, velho. O cara é muito monstro. Que estreia foi essa? Olha aí. O Casemiro ajeitou de primeira. Ele dominou. Olhou a posição do goleiro. Bateu. Olha que qualidade no chute, mano. Não passe não, né, Marcia? Não passe não. Olha. Caramba, mano. A bola bateu na trave e entrou. Griezmann. Isso é muito monstro. Muito monstro. Final de jogo, rapaziada. Um jogo maravilhoso para o Real Madrid. 3x0. Três gols do cara que você estava indo aí pegar a bola, cara. O cara está indo aí buscar a bola. Quero que você deixe nos comentários que camisa a gente dá para ele. Que número que o Griezmann vai ficar. Na verdade, cara, vocês vão ter que ir. Porque se o Griezmann for ficar com a camisa que ele joga, a gente vai ter que fazer umas severas mudanças. Apesar de que não dá para tirar a camiseta do Hazard ali também, né? Então, vê aí, mano. Vê aí que número de camisa vocês acham que eu tenho que dar para o Griezmann, beleza? 3x0. Três gols do monstro. Obviamente que o cara foi o jogador da partida. Vamos lá ver. Vamos ver. Mas com certeza o cara foi o jogador da partida com nota 10. A estreia monstruosa, cara. Monstruosa. O Dele Alli também teve um desempenho maravilhoso. 3x0 o Real Madrid. E olha aí, mano. Com isso, o Real Madrid ainda permanece ali na ponta. Permanece na liderança com 47 pontos. O Atlético de Madrid, que acabou de perder o seu atacante para o Real Madrid, permanece na segunda com 42. E o Barcelona se recuperou bem no campeonato. Está aí na terceira colocação com 41, cara. Próximo jogo, a gente vai jogar contra o Atlético de Madrid. Será que vai ter lei do ex? Será que o Griezmann vai meter gol aí no Atlético de Madrid? Fica comigo. Vem aí no próximo vídeo e confira, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva se está chegando agora. Grande abraço do Marshall. Tchau. Tchau.